A Fisiologia da Digestão no Intestino Delgado Na jornada de hoje, vamos desvendar as minúcias da complexa fisiologia da digestão no intestino delgado. Esse órgão, que compreende cerca de 6 metros de comprimento, desempenha um papel fundamental na quebra dos alimentos em moléculas menores e na absorção dos nutrientes obtidos durante a alimentação. As principais funções do intestino delgado são Absorção de nutrientes Produção de enzimas digestivas Absorção de água e eletrólitos Movimento peristáltico Secreção de muco Produção de hormônios Armazenamento temporário do alimento digerido Anatomia do intestino delgado O intestino delgado é uma estrutura longa e dobrada que se estende do estômago até o intestino grosso. Anatomicamente, o intestino delgado é dividido em três partes principais, o duodeno, o jejum e o hírio. O duodeno, a primeira parte do intestino delgado, tem cerca de 25 centímetros de comprimento e está conectado ao estômago. Ele recebe o bolo alimentar do estômago e é a principal área onde ocorre a digestão química através das enzimas liberadas pelo pâncreas e pela vesícula biliar. Essas enzimas ajudam a quebrar gorduras, proteínas e carboidratos para que possam ser absorvidos adequadamente. O jejum não é a segunda parte do intestino delgado e tem como função principal a absorção de nutrientes. É caracterizado por ter vilosidades intestinais, que são pequenas projeções semelhantes a dedos que aumentam a área de absorção. As vilosidades intestinais têm em sua composição células especializadas chamadas enterócitos, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes que passam pelo intestino delgado. O último segmento do intestino delgado é o hírio. Ele está localizado entre o jejuno e o intestino grosso e é responsável pela absorção de vitaminas, minerais e água que ainda não foram absorvidos nas partes anteriores do intestino delgado. Além disso, o hírio também desempenha um papel importante na função imunológica, pois contém tecido linfóide, como os nódulos de Peyer, que auxiliam na proteção contra patógenos presentes nos alimentos. Constituição da parede do intestino delgado A parede do intestino delgado possui várias camadas. A camada externa é composta por uma membrana serosa que cobre o intestino, tornando-o liso e flexível. Abaixo dessa camada, há várias camadas de músculos lisos que ajudam na movimentação dos alimentos, através de movimentos rítmicos chamados peristaltismo. A camada intermediária é formada por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e células do sistema imunológico. E finalmente, a camada interna, conhecida como mucosa, é responsável pela absorção dos nutrientes. Essa mucosa apresenta velocidades intestinais e criptas de Lebercun, que são pequenas depressões onde as células intestinais são renovadas continuamente. Fisiologia da digestão no intestino delgado A digestão no intestino delgado ocorre por meio da ação de enzimas quebram o alimento para permitir a absorção dos alimentos, esse processo é modulado por hormônios. O processo de digestão no duodeno. O trajeto do alimento no intestino delgado tem início após a passagem pelo estômago. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Quando o alimento chega ao duodeno, ele já passou pelo processo de mastigação e pela ação do suco gástrico no estômago. Nesta fase da digestão, são liberados hormônios como a secretina e a colecistocinina que irão atuar como mensageiros químicos, estimulando a produção de enzimas pelo pâncreas e a liberação da bile pela vesícula biliar. O pâncreas desempenha um papel crucial no processo de digestão no duodeno, produzindo várias enzimas digestivas, como a amilase pancreática, lipase pancreática e tripicina. A ação das enzimas pancreáticas A amilase pancreática é responsável por quebrar os carboidratos em moléculas menores. A amilase é liberada pelo pâncreas em resposta à secreção do hormônio secretina, produzido pelo intestino delgado. A ação da amilase começa logo que os alimentos chegam ao duodeno. Isso ocorre por meio de reações químicas que envolvem a hidrólise das ligações glicosídicas presentes nas moléculas de amido. Essa quebra permite a formação de moléculas mais simples, como a maltose e a dextrina. Além disso, a ação da amilase pancreática também facilita a ação de outras enzimas presentes na parede do intestino delgado, como as disacaridases. A lipase pancreática tem a função de quebrar as gorduras presentes nos alimentos em moléculas menores. As gorduras são compostas por triglicerídeos, que são difíceis de serem absorvidos diretamente pelas células do intestino delgado. A lipase pancreática age sobre esses triglicerídeos, convertendo-os em ácidos graxos e glicerol, que são moléculas menores e mais solúveis. A tripsina pancreática é uma enzima proteolítica, o que significa que ela atua na quebra de proteínas em pequenos fragmentos, chamados de peptídeos. No estômago, as proteínas são parcialmente digeridas pela pepsina, mas é no duodeno que a ação da tripsina se torna relevante. Inicialmente, a tripsina é secretada pelo pâncreas na forma inativa, conhecida como tripsinogênio. Ao entrar em contato com a enteropinase, uma enzima presente no revestimento do duodeno, ocorre a ativação da tripsina. A partir de então, ela se torna capaz de quebrar as ligações peptídicas presentes nas proteínas alimentares. Ação da bile Além das enzimas pancreáticas, a bile é liberada pela vesícula biliar no duodeno para auxiliar na digestão de gorduras. A bile é uma substância produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Assim que os alimentos chegam ao estômago, ocorre a liberação do hormônio secretina, que estimula o fígado a produzir bile. A bile é composta principalmente de água, sais biliares, colesterol, pigmentos biliares, como a bilirrubina e fosfolipídios. Ela é armazenada e concentrada na vesícula biliar até que seja necessária para a digestão. Os sais biliares presentes na bile ajudam na emulsificação de gorduras. Esses sais agem como detergentes, dividindo as gorduras em gotículas menores, o que aumenta a área de superfície para a ação das enzimas digestivas, facilitando a absorção. Além disso, a bile também ajuda na neutralização do pH do quimo. O duodeno precisa neutralizar essa acidez para que as enzimas digestivas continuem sua ação de forma eficiente. A bile contém bicarbonato de sódio, que age como um tampão e ajuda a elevar o pH do quimo. Outra função importante da bile é a excreção de produtos metabólicos, como o colesterol e a bilirrubina. Essas substâncias são eliminadas do organismo através da bile, contribuindo para o processo de detoxificação do fígado. É importante ressaltar que a bile não contém enzimas digestivas, ela age como um detergente biliar constituído principalmente por água, sais biliares e colesterol. Em resumo, a ação da bile no duodeno é essencial para a digestão adequada dos alimentos, em especial das gorduras. Ela atua na emulsificação das gorduras, neutralização do pH do quimo e excreção de produtos metabólicos. Sem a bile, a digestão e absorção dos nutrientes seriam comprometidas, resultando em deficiências nutricionais e outros problemas de saúde. O processo de digestão e absorção no jejuno Após o alimento passar pelo estômago e pelo duodeno, ele chega ao jejuno em forma de quimo, uma mistura líquida composta por água, enzimas e partículas alimentares parcialmente digeridas. Nesta etapa, o jejuno desempenha um papel fundamental na absorção de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. O revestimento interno do jejuno possui pregas circulares e vilosidades. As pregas circulares aumentam a área de superfície disponível para absorção, enquanto as vilosidades são pequenas projeções semelhantes a dedos que revestem as pregas. Cada vilosidade é composta por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e células especializadas chamadas enterócitos, responsáveis pela absorção dos nutrientes. Os nutrientes, em sua forma digerida, são transportados para os capilares sanguíneos localizados nos vasos sanguíneos presentes nas vilosidades. Esses capilares sanguíneos levam os nutrientes para a corrente sanguínea, onde serão distribuídos para o corpo, fornecendo energia e sustento às células. Além disso, no jejum ocorre a absorção de água e eletrólitos, fundamentais para o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. Essa absorção é essencial para garantir a hidratação adequada e o funcionamento correto dos processos fisiológicos. Processo de digestão e absorção no hílio. Após a absorção no jejuno, o restante do quimo não absorvível segue em direção ao hílio, a terceira parte do intestino delgado, onde ocorre a absorção final de água, eletrólitos e qualquer nutriente que tenha passado despercebido no jejuno. No hílio, também ocorre a ação das enzimas intestinais, como a lactase, maltase e sacarase, responsáveis por quebrar os disacarídeos em monossacarídeos, como a glicose e a frutose. Esses monossacarídeos são absorvidos pelas células do hílio e passam para a corrente sanguínea, fornecendo energia ao organismo. Além disso, o hílio é responsável pela absorção de outros nutrientes essenciais, como a vitamina B12 e sais biliares. Ao passar pelo hílio, o conteúdo alimentar torna-se bastante líquido, devido à ação das enzimas e dos sucos digestivos. Nesta fase, a água e os eletrólitos são reabsorvidos pelas células da mucosa intestinal, mantendo o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. Após o processo de digestão e absorção no hílio, os resíduos não digeríveis, como fibras alimentares e outras substâncias não absorvidas, passam para o cólon, onde serão formadas as fezes. Muco O muco no intestino delgado é um líquido viscoso composto principalmente de água, glicoproteínas, eletrólitos e produzido pelas células intestinais. Sua função é proteger a mucosa intestinal e facilitar a passagem do alimento ao longo do trato digestivo. A camada de muco atua como uma barreira física entre as células intestinais e as substâncias presentes no lúmen intestinal, como enzimas digestivas, ácidos e bactérias. Além de conter enzimas e anticorpos que auxiliam na digestão e na proteção contra patógenos, como bactérias e vírus. Se houver uma produção excessiva ou insuficiente de muco, podem ocorrer problemas como diarreia, constipação ou inflamação intestinal. Microbiota do intestino delgado e sua função A microbiota, também conhecida como flora intestinal, é uma comunidade de centenas de espécies bacterianas diferentes, que vivem em um equilíbrio dinâmico. Elas auxiliam na digestão e absorção de nutrientes, principalmente de carboidratos, proteínas e lipídios. Essas bactérias produzem enzimas que degradam os polissacarídeos complexos, como a celulose e a hemicelulose, que são indigestíveis pelo organismo humano. Dessa forma, essas bactérias ajudam na fermentação desses polissacarídeos, convertendo-os em compostos mais simples, como ácidos graxos de cadeia curta, que são fonte de energia para as células da parede intestinal. Outra função importante é a síntese de algumas vitaminas, como a vitamina K e algumas do complexo B. Essas vitaminas são produzidas pelas bactérias através da fermentação de resíduos alimentares não absorvidos pelo intestino delgado. Outra função importante da microbiota é a proteção contra a colonização por organismos patogênicos. As bactérias do intestino competem por nutrientes e espaço com esses micro-organismos indesejáveis, impedindo sua proliferação e ajudando a manter a homeostase intestinal. Movimentos peristálticos do intestino delgado Os movimentos peristálticos começam no esfíncter pilórico de forma coordenada e em diferentes intensidades ao longo do intestino delgado. Esses movimentos são controlados pelo sistema nervoso autônomo e consistem em contrações rítmicas e sequenciais dos músculos circulares e longitudinais do intestino, que tem como função a mistura e propulsão do quimo. Quando a porção do intestino delgado é distendida pelo quimo, o estiramento da parede intestinal provoca contrações concêntricas localizadas, espaçadas ao longo do intestino, o que segmenta o intestino delgado. Quando uma série de contrações de segmentação se relaxa, outra se inicia. Assim, as contrações de segmentação dividem o quimo duas a três vezes por minuto, promovendo, por esse meio, a mistura do alimento com as secreções do intestino delgado. Além disso, os movimentos peristálticos também ajudam na absorção de nutrientes ao trazer os nutrientes para a superfície da mucosa do intestino delgado. Hormônios. A produção de hormônios no intestino delgado é realizada por células especializadas chamadas células enterocromafins, encontradas nas vilosidades intestinais. Essas células produzem uma variedade de hormônios, incluindo a serotonina, a gastrina, o pectídeo YY e a colecistoquinina. A serotonina é um neurotransmissor que desempenha um papel importante no controle do humor, apetite e sono. A gastrina estimula a produção de ácido clorídrico no estômago, auxiliando na digestão dos alimentos. O peptídeo YY é liberado após a ingestão de alimentos e é responsável por reduzir a fome e a motilidade intestinal. A colecistoquinina é liberada em resposta à presença de gordura e proteínas no intestino delgado, estimulando a liberação de bile e enzimas pancreáticas para auxiliar na digestão desses nutrientes. Conclusão. Em conclusão, a fisiologia da digestão no intestino delgado é um processo complexo e fundamental para a absorção adequada de nutrientes pelo organismo. A atuação dos sucos digestivos, enzimas e movimentos peristálticos garante a quebra dos alimentos em moléculas menores, permitindo sua absorção através das vilosidades intestinais. Além disso, a presença de micro-organismos benéficos na microbiota intestinal desempenha um papel crucial na digestão de certos componentes, como as fibras. Para aprofundar mais sobre o tema, leiam os capítulos 63 ao 67, parte 12 do livro, Tratado de Fisiologia Médica. Link na descrição. Se este vídeo foi útil para você, curta e siga o nosso canal. Muito obrigada e até o próximo tema!